Está confirmado, a próxima Dokkan Fest da versão global será do Goku Special Edition 3 e Hiru Degarn. E vamos relembrar aqui a celebração, o que é que teve, lembrando que ela veio em dezembro do ano passado, então antecedeu aí o nono aniversário. Como sempre, em todo evento, nós temos aí a volta de todos os eventos do jogo, eventos de modo de história, eventos de X-Teams Iberon e Dokkan Events. Então se você deixou de fazer algum desses eventos aqui, aproveite quando chegar, que vai ser bem importante para juntar Dragonstones ou farmar algum personagem específico. Teremos também a edição 70 do Battlefield, esse evento dá boas Dragonstones aí para a gente, vai ser importante para quem está juntando, então fique ligado também. Aqui tem a questão de gastar dinheiro no jogo, comprando Dragonstones, Packs, Enfim, isso aqui não vale a pena. E aqui nós temos o grande atrativo do jogo, dessa celebração, que será a 2 Dokkan Fest aí do Goku Special Edition 3 e do Hiru Degarn. E vamos aproveitar também para relembrar aqui os seus banners, né? Começando aqui pelo Hiru Degarn, nós temos aqui o card principal, e pelo banner aqui os grandes destaques são o card principal e, no caso ali, os dois primeiros cardzinhos ali, features do banner, né? Que são o Goku Tech e Piccolo Orange, né? O Goku Tech, inclusive, do torneio, veio na celebração do ano passado, né? Ele e o Piccolo, e por isso que eles estão retornando aqui nesse banner. De resto, são cards que não tem tanto atrativo assim, né? A gente deixa passar batida aqui. E vamos falar aqui da estrela do banner, né? Aproveitando aqui logo para falar a respeito do personagem, lembrando que ele tem duas formas, né? Então vou começar aqui falando da primeira forma dele, do tipo INT. Então começando aqui, ele é um líder 200%, 170% da categoria Movie Boss e Resurrected Warriors. E dá 30% de bônus para Legendary Existence e Transformation Boost. No seu super ataque, ele tem um stack infinito de defesa e causa imenso damage ao inimigo. Na sua passiva, ele tem animação de entrada e ao começar a batalha, ele ganha 3 de Ki e 100% de ataque e defesa e tem alta chance de performar um crítico por 5 turnos. Ele ganha mais 200% de ataque e defesa, naturalmente. Ganha mais 100% de ataque quando atacar. Tem grande chance de esquivar dos ataques inimigos, incluindo o super ataque. E lança ataques adicionais com grande chance de ser um super ataque no mesmo turno que ele esquivar de um ataque. E ele ganha mais 10% de defesa, podendo chegar até 50 por ataques esquivados. E ele tem uma Active Skill, que é um Active Skill de transformação. E para a gente poder ativar essa Active Skill, a gente precisa esperar até o terceiro turno da batalha, desde que a vida esteja em 70% ou menos. Ou então, simplesmente esperar até o sexto turno, independente de qualquer coisa. E aí, ele mudando de forma, ele vai sofrer algumas alterações no seu super ataque e na sua passiva. No seu super ataque, ele vai aproveitar o acúmulo de defesa que ele teve na sua forma anterior. Então, aqui, ele vai ter um grande aumento de ataque por um turno e causa imenso damage ao inimigo. Na sua passiva, ele ganha agora 3 de Ki e 250% de ataque e defesa. Ganha mais 150% de ataque quando ataca. Ele ganha mais 100% de ataque e defesa e tem alta chance de performar um crítico se for o primeiro atacante do turno. Ele lança ataques adicionais com grande chance de ser um super ataque. Tem grande chance de esquivar dos ataques inimigos, incluindo super ataque. Ele lança ataques adicionais com alta chance de ser um super ataque no mesmo turno que ele esquiva do ataque do inimigo. Então, vai acumulando, né? Lembrando aqui. E ele tem uma chance de performar um crítico e uma chance de esquivar dos ataques inimigos no mesmo turno que ele esquiva dos ataques inimigos. E ele tem mais esquiva aqui no momento que ele esquiva 3 ataques ou mais, né? Na batalha. E agora vamos falar do outro card, a Dokkan Fest, que é o Goku Super Saiyan 3. Então, vamos ver aqui o seu banner, né? Que é exemplo do outro, tem a sua contraparte. Então, no outro banner tivemos ali o Goku Tech, por exemplo. Agora temos o Piccolo Inti. No outro banner tivemos o Piccolo Orange. Aqui teremos o Gohan Best. E outros cards aqui que não tem tanta grife assim, né? Agora vamos falar a respeito do Goku Super Saiyan 3 STR, que é a estrela desse banner, né? A exemplo do Hero The Garden, no outro banner lá. Então, começando aqui pela sua Leader Skill. Ele também é um líder 200%. 170%, 170% para Movie Heroes, Final Trump Card. Olha aí, Final Trump Card ganhando mais um líder, né? E ele dá mais 30% para Super Saiyan 3 e Kamehameha. No seu Super Ataque, ele tem um grande aumento de ataque e defesa por noturno e causa imenso damage ao inimigo. Na sua passiva, ele ganha 3 de Ki e 200% de ataque e defesa. Ele tem chance média de performar um crítico. Tem alta chance de esquivar dos ataques inimigos, incluindo Super Ataque. E ganha mais 150% de ataque e defesa quando performa um Super Ataque. E ele ganha mais 159% de ataque e defesa e chance de performar um crítico e esquivar dos ataques inimigos em 20%, se for o segundo ou terceiro atacante do turno. Claro que o melhor é você colocar ele no segundo slot para permanecer na rotação, né? E ele ganha mais 159% de ataque e chance de performar um crítico em 50% quando a gente tiver com a vida em 59% ou menos. E ele tem grande chance de anular ataques de combo que forem direcionados a ele. E ele tem Standby Skill que dura por 5 turnos e para a gente poder ativar ela, a gente tem que estar com 70% de vida ou menos a partir do terceiro turno da batalha. Não é tão difícil de ativar. Ou então esperar até o sexto turno da batalha. Então, muito parecido com o Active Skill do Hiru Degarni. E aí quando a gente ativa a Standby Skill, ele muda a arte do card aqui, né? Para essa forma aqui. O que é curioso é que parece muito com o Goku Super Saiyan 3 AGE, né? Que recebeu o Super Ziei aí. E aqui ele fica basicamente na forma defensiva. Então, ele não vai atacar até o Finish Attack estiver ativado. Para a gente poder ativar o Finish Attack, o personagem precisa receber um Super Ataque do inimigo. Então, está aqui o card do Goku Super Saiyan 3. E dando sequência aqui, a gente vai ter também o retorno do modo história aqui do filme, do Tapio, né? Do Hiru Degarni. Porque o card Free-to-Play desse evento aqui vai receber X-Times Awakens. Que se trata desse cardzinho aqui do Trunks Tech. Vamos ver aqui como ele ficou com o seu X-Times Awakens. Ele é um líder Movie Heroes, 77%. E um líder do tipo Tech, tanto X-Times como Super, dando 50%. No seu Super Ataque, ele agora passa a ganhar aumento de ataque e defesa por um turno. E causa Supreme Damage ao inimigo. E ele tem ataque da unidade, que tem um aumento de ataque e um grande aumento de defesa por um turno. E causa Supreme Damage ao inimigo. E todos os ataques que ele der, serão críticos por um turno. E pra ativar esse ataque da unidade, tem que ter um aliado Tapio atacando no mesmo turno. Na sua passiva, ele melhorou bastante aqui, né? Considerando aqui que é um card Free-to-Play. Ele agora ganha 120% de ataque e defesa. Ganha mais 100%... Ganha mais 100% de ataque e defesa quando performa um Super Ataque. Tem chance média de performar um crítico. E ganha mais 15% de ataque e defesa por aliados Move Heroes no time. E ele ainda causa um debuff no inimigo em 20% no seu ataque por dois turnos. E ele é um suporte dando 2 de Ki e 40% de defesa pra todos os aliados. Quando tiver com um aliado Tapio no time. Ou quando tiver um Inimigo Move Bosses. Ele também causa um debuff na defesa no inimigo em 30% por dois turnos. E ele dá 40% de ataque e 2 de Ki pra todos os aliados quando tiver um aliado com o nome Tapio atacando no mesmo turno. Ou quando tiver um Move Bosses inimigo. E teremos também o Easy A do Tapio Tech. Card não exclusivo de Banner. Então ele pode aparecer em qualquer Sama que você fizer. Então vamos ver como ele ficou aqui. Começando pela sua Leader Skill. Ele é um Líder Tech dando 100% de ataque e defesa e HP pro tipo Super e 4 de Ki pra o tipo Tech. No seu Super Ataque tem um aumento de ataque e defesa por um turno. Causa Supremo Damage ao inimigo e reduz o ataque do inimigo. Na sua passiva ele ganha 160% de ataque e defesa. Chance média de performar um crítico. E mais 80% de ataque e defesa. Além de performar um crítico quando tiver um inimigo Move Bosses. Ele é um Worm Change porque ele muda o Worm do tipo STR pra Rambo. E obviamente que ele vai se beneficiar. E ele é um suporte de Move Heroes dando 40% de ataque e defesa. Um baita suporte inclusive. E ele tem chance de esquivar dos ataques inimigos incluindo Super Ataque em 30%. Também dá 2 de Ki pra os aliados Move Heroes. E ele dá também 2 de Ki pros aliados Move Heroes. Além de 20% de chance de crítico. Por Orbe Rambo obtido. E também tem mais 10% de chance de esquivar dos ataques inimigos. Por Orbe Rambo obtido. Se você conseguir 2 ou mais Orbes Rambo. E ele ganha mais 80% de ataque e defesa. Se você der 3 ou mais Orbes de Ki pra ele. Aqui nós temos missões né. Pra ganhar recompensas. Dragonstones, itens, enfim. Nós teremos um banner especial. Uma Dordokan Festa especial. Não sei se de Ticket ou de Dragonstones. Agora não me lembro né. Se você souber. Deixa aqui nos comentários. Então vai ser bem bacana. Aqui teremos retorno de bons cards né. Cards de celebração mundial. Mundial anterior aí né. E temos também o retorno ali do Goku God físico do Saiyan Day. Teremos o Team Battle do Hildegard. Especial aí né. Do filme. Um evento aí que eu nunca jogo. Praticamente. Teremos aqui novos estágios do Super Battle Road. Extreme Super Battle Road. Então fiquem ligados aí né. Pra mais Dragonstones aí pra gente ganhar. Teremos um novo estágio da Red Zone. Quando a gente vai enfrentar aqui o Taopai Pai. Acho que tem filme né. Esse Taopai Pai aqui. E aquele robôzinho ali que eu esqueci. Eu acho que é do filme Radical Saiyajins né. Outro destaque aqui. Fica para o X-Times Awakened. Do Goku Super Saiyajin 3 LR. E é claro que não podia faltar né. Sua análise. Então começando aqui. Pela sua Leader Skill. Ele é um Leader Tech. Tanto Super como Extreme. No caso da Leader Skill do Super Tech. Ele dá 120%. Pra Extreme. Ele dá 90%. No seu Super Ataque. Ele tem um grande aumento de ataque. Um aumento de defesa por um turno. E causa Colossal Damage ao inimigo. Tem alta chance de stunar o inimigo. No seu Ultra Super Ataque. Tem um massivo aumento de ataque. Um aumento de defesa por um turno. Causa Mega Colossal Damage ao inimigo. E reduz a defesa do inimigo. Na sua passiva. Ele agora passa a ganhar 59% de ataque. E 200% de defesa. Ganha mais 120% de ataque e defesa. Isso vai acumulando né. Quando performar um Super Ataque. E ele agora tem redução de dano em 50%. Depois de dar um Ultra Super Ataque. Ele ganha mais de 200% de ataque. E desabilita as ações no inimigo. Na habilidade dos casos do sétimo aniversário né. Quando ele der um Ultra Super Ataque. Então um duplo benefício aqui. Ele ganha 2 de Ki. Podendo chegar até 6. E ganha mais 20% de ataque. Podendo chegar até 59%. Por ataques performados né. Super Ataques performados. E ele ganha mais 7 de Ki. O que vai beneficiar o seu Ultra Super Ataque né. Muito bacana. Mais 59% de ataque. Performa um crítico. Quando estiver enfrentando um inimigo. Desde que a vida da gente esteja em 59% de vida. Ou menos. A partir do sexto turno da batalha. Você que está assistindo esse vídeo. E ainda não é inscrito aqui. Então aproveita e se inscreve. Porque esse canal é para você. Que assim como eu. Joga Dragon Ball Z Dokkan Battle. Então o vídeo de hoje foi esse. Relembrando aqui um pouco. A celebração do filme. Hero The Garden né. A 2 Dokkan Fest. Hero The Garden. E o Ocursus P.S. 3. Essa celebração. Estava bem aguardada aí pelo pessoal né. Por vocês aí. Então deixa aqui nos comentários. O que vocês estão esperando. Dessas novidades né. A expectativa de vocês. E se você curtiu o vídeo aqui. Deixe seu like. Compartilhe aí com os amigos. E se você é novo aqui no canal. Seja muito bem-vindo. Se inscreva e ative as notificações. Para não perder os próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Falou.